E aí galera, tudo bom com vocês? Na paz, naquela tranquilidade, espero que sim. Olha só meus amigos, eu vou deixar a dica de um Fusquinha que eu vi ontem lá na Poli, no Poli Esportivo de São Bernardo do Campo, dei uma passada lá e infelizmente o áudio não ficou bom, então eu tô colocando o áudio aqui posterior, tá bom galera? Esse Fusquinha é o Fusquinha do Jonatas, é um Fusca do ano 77, motor 1300L, carrinho bem bacana, bem bonito, ele deu uma customizada boa ali no capô, deu uma polida ali pra ficar aparecendo o fundo da tinta branca, ele tá pedindo galera, 31.900, tá bom? 31.900 no Fusquinha ano 77, motor 1300, tá todo inclementado, ele colocou persianas, o painel a gente vai ver ali no final das imagens que ele colocou tudo com LED branco, já tá a polaca preta, né? Ou seja, tá um carro de colecionador com toda a sua originalidade, carrinho interessante, tá bom pessoal? Contato do Jonatas é 11, São Paulo, o carro tá na região, acredito ali que a região do Poli, né? São Bernardo do Campo, o próximo, contato 11, 9, 7354-4766, 11, São Paulo, 9, 7354-4766, curtiu gente? Já se inscreve no canal, deixa seu joinha, tá bom? E ajuda a compartilhar o vídeo aí pra gente arrumar um novo proprietário pro carrinho do Jonatas, tá bom? Aí agora vocês tão vendo nas imagens, gente, foi um pouco difícil de focar, né? Porque é o painel LED, bem branquinho, e aí a câmera ela tem uma certa dificuldade de focar a imagem, mas eu fiz o melhor aí pra deixar pra vocês a imagem do painel dele, tá todo em LED, tá com som o carro, tá com pedal roletado, engate rápido de câmbio, tem som o carro, carro bem interessante por R$31,900 pra quem curte Fusca, tá bom? Pra quem gosta de Fusca, fica mais essa dica aí pra vocês, galera. Forte abraço e vou deixar mais alguns vídeos aí também de carrinhos que estavam sendo vendidos na Poli, tá bom galera? Um evento bem bacana, que é realizado toda quinta-feira. Pra quem puder, estiver na região, vale a pena encostar lá, tá bom? Muitos carros antigos e uma variedade enorme de comida, gente. Forte abraço!